O Amor Como Ele amou Ao seguir os seus passos Se eu amar Se eu amarmos Vamos mostrar De coração ao próximo iremos servir Estender-lhes a mão para os elevar Viver como viveu e nos ensinou Se eu amarmos Se eu amarmos Se eu amarmos Se eu amarmos Para nos abençoar com sua graça Deus nos direça Se mostrarmos que o amamos E que o seguimos Sim, vamos mudar Posso amar Como Ele amou Ao seguir os seus passos Se eu amar Se eu amarmos Vamos mostrar De coração ao próximo iremos servir Estender-lhes a mão para os elevar Viver como viveu e nos ensinou Se eu amarmos 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 Quando amamos Tudo muda Se o amor nos sustenta Vamos levar Vamos levar Vamos levar o amor que nos deu Que Ele nos deu De coração ao próximo iremos servir Estender-lhes a mão para os elevar Viver como viveu e nos ensinou Se eu amarmos Oh, 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 oh